Férias, mais tempo com a família, oportunidade de conhecer novos lugares, diversão, descanso mental. Fui pensando nos prazeres de viajar que a funcionária pública Renata Albuquerque comprou um pacote para a Disney. Acordou do sonho de um passeio inesquecível com um prejuízo de 40 mil reais. Ao chegar nos Estados Unidos, Renata descobriu que tinha sido enganada pela agência de turismo aqui no Brasil. A agência recebeu o dinheiro do pacote, mas não pagou o hotel, ticket dos parques, nem a passagem de volta. Eu entrei em contato com a dona da empresa, ela falou que ia entrar em contato comigo para fazer um acordo, mas não entrou em contato até o momento. E ela me informou também que por enquanto ela não tem nada que possa estar restituindo, porque ela não possui imóveis, não possui nenhum tipo de bem. O PROCON de Brasília recebeu em 2008, 189 reclamações envolvendo agências de turismo. Um número que para o presidente do órgão é bem menor do que o real. Ricardo Pires explica que o Código de Defesa do Consumidor protege os direitos de quem viaja. Mas alerta, muitos clientes lesados não denunciam empresas que agem ilegalmente. Poderia haver muito mais queixas se a população tivesse o apto realmente de procurar o PROCON, de denunciar qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de incorreção que ocorre. Se isso fosse feito, seguramente nós teríamos mais queixas e os consumidores estariam mais bem informados a respeito da atuação de cada agência. No ano passado, os parlamentares aprovaram e o presidente Lula sancionou a Lei Geral do Turismo. A lei cria novas regras para o setor e determina que só o prestador de serviços turísticos cadastrado pode atuar. No meu entendimento, há que se fortalecer a fiscalização dessas agências e caso elas estejam agindo de má fé e trazendo prejuízo aos consumidores, deve ser cassada a sua autorização para funcionar. A Câmara dos Deputados analisa projetos complementares à Lei Geral do Turismo. Uma das propostas que está na Comissão de Constituição e Justiça, regulamenta as atividades das agências. Uma legislação mais rigorosa pode refletir na qualidade dos serviços prestados ao consumidor. Nós estamos aguardando ansiosamente para que isso seja votado e encaminhado para a sanção presidencial o quanto antes. A partir daí, o profissional que atua atrás do balcão, prestando serviço, o consumidor vai ter certeza que aquele profissional participa de uma atividade regulamentada.